Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério, que é o descaso da YG com o Blackpink. Sim, o que tem acontecido com o Blackpink nesses últimos tempos, nesses últimos meses, nessas últimas semanas? Pior que ultimamente o descaso tem sido não só da YG, né? Tipo, é, com o Blackpink. A gente precisa conversar sério com o que tem acontecido com o Blackpink, e eu acho que isso dá um gancho muito interessante pra tudo aquilo que tem acontecido no K-pop nesses últimos dois anos, principalmente nessa última semana, que não foi fácil pra ninguém. A gente pretende fazer um vídeo mais aprofundado disso, do que aconteceu nessa última semana, que foi triste pra todo mundo, inclusive pra gente. Mas eu acho que tudo que a gente vai falar aqui volta pra esse assunto de, tipo, saúde mental, de respeito na internet, de, tipo, respeitar o trabalho das pessoas, respeitar a vida das pessoas, e isso não tem acontecido, acho que no mundo. No mundo inteiro. Não só no K-pop. No mundo. Mas como o foco é Blackpink, né? Vamos focar em Blackpink. A gente que é Blink sabe como é que é a dificuldade que a gente tem de, tipo, assim, de conseguir coisas, né, das meninas do Blackpink. Desde o atraso do solo da Rosé, desde que a gente não tem nenhum full álbum delas ainda, e elas já tem, tipo, três anos de carreira. Exatamente. A gente explica isso, a gente fez todos os vídeos solo das meninas do Blackpink, a gente vai deixar linkado aqui pra vocês. Sem contar, né, todo o hate que elas levam, que a gente também fala nos vídeos. Sim, a gente já fez um tanto de vídeos explicando coisas sobre o Blackpink, sobre por que certas coisas atrasam, por que certas coisas acontecem, por que elas são tão amadas, por que elas levam tanto ódio. E eu acho que elas já chegaram tão longe, tendo tão pouco, a gente fala isso. Porque quando você pensa num grupo feminino, já é... Gente, você é mulher, infelizmente. Mas acontece, machismo é real. Principalmente na Coreia, né, gente? Você sabe. E a gente tem integrantes do grupo que não são totalmente coreanas, e a gente tem o caso, por exemplo, da Alisa, que é de um país que é muito subjulgado dentro da Coreia, sofrem muita xenofobia por serem de lá. Ainda temos o fato que elas são meninas que estão numa empresa que não dá pra elas músicas, elas têm um comeback por ano, elas não têm full álbum, elas demoraram um mó tempão pra ter um tanto de coisa. E elas são o maior grupo de K-pop, um dos maiores grupos de K-pop da atualidade, elas são dos maiores grupos de K-pop já formados na história, não tem o que fazer, elas já chegaram a lugares que muita gente nunca vai chegar, elas já quebraram recordes que muita gente nunca vai quebrar, e isso não tendo quase que nenhum corpo de trabalho pra mostrar, entendeu? E aí isso deixa os blinks com muita raiva, porque elas poderiam ser muito maiores se elas tivessem toda a assistência necessária. Todo o aparato, né? Todo o aparato. Se elas pudessem lançar as músicas, que com certeza elas vêm trabalhando em cima delas, se elas pudessem fazer tudo o que elas querem fazer. Se elas pudessem ter liberdade criativa. Liberdade criativa. Porque com certeza elas sabem compor, elas sabem tocar instrumentos, a gente já sabe disso, elas são exímias em tudo. Elas não são modelos, gente. Elas são cantoras, elas não treinaram quase 10 anos da vida dela pra serem lindas na capa de revista. E isso faz parte do ofício também. E é muito legal você ser, tipo assim, reconhecido se você é ator, ou se você é cantor, ou rapper, ou dançarino, e poder fazer parte de um desfile de moda, e poder fazer parte de uma campanha publicitária desse jeito. Mas não é isso que elas vieram fazer. Ultimamente tudo que Blackpink tem feito é em desfiles, é parecer em propagandas e modelar. E não é isso que elas são. Elas não são prioritariamente modelos, elas são prioritariamente cantoras, artistas. Nem isso, né, que é o que tem trazido dinheiro pra dentro da YG, já que a YG não deixa elas cantar, deixa elas fazer nada. Nem isso tá sendo válido, porque tem empresas como Adidas, vocês devem ter visto nessas semanas pra trás, aquela hashtag Nordisul, no money. Gente, Blackpink não é Girl Generation, não é Twice, não é Seventeen, não é NCT. Elas são quatro, e elas registram como duas, que elas são tão petite, que não tem nem desculpa pra dizer que elas não caberam na foto. Porque assim... Ah, porque tem que pagar cachê pra quatro, mas gente, elas tem menos integrantes que muito grupo ocidental, elas são só quatro. Quatro? Não tem nem desculpa, gente, pra, tipo, dizer que elas não correram na foto, porque... Pois não dá. E ainda teve o escândalo recentemente de que a Kia tirou a Jenny da propaganda. Aí isso vira de novo, no Jenny, no money. Isso que eu falo, nem o que elas estão se propondo a fazer, até as empresas que não tem nada a ver com o cenário do K-pop estão cagando na cabeça das meninas, tipo, what? Qual que é a dificuldade de entender que Blackpink é quatro? Qual que é a dificuldade de entender que, tipo assim, o grupo que você pagou pra aparecer tem o total de pessoas? Porque se pudesse ser NCT ou T21, tinha que caber as 21 pessoas, sabe? Se a marca se propôs a contratar aquele grupo, te coloque aqueles integrantes, entendeu? Exatamente. E aí agora, Blackpink, elas lançaram, né, o EP de Kill This Love todo em japonês. Elas foram pra TV japonesa promover esse EP lá. E, tipo assim, subiram de novo a hashtag, tipo, Blackpink we love, Jisoo we love, principalmente a Jisoo, porque ela tava muito desconfortável. E quando a gente fez na Jisoo, ela é a pessoa mais animada do grupo. Ela tem aquela personalidade que todos os coreanos amam, 4D, ela é muito engraçada. E ela tava visivelmente todas ali, né, desconfortáveis, não estavam alegres. E aí a gente fica pensando que isso provavelmente é porque elas, não é isso que elas queriam entregar pros Blinks. Uma versão japonês das músicas que elas já fizeram. Elas provavelmente querem entregar uma coisa nova, uma coisa que elas vêm planejando, que elas vêm gravando e que não conseguem liberar, que não conseguem lançar. Então, gente, imagina todo o seu trabalho, todo o seu esforço. Você canaliza aquilo pra alguma coisa, só que aquilo não sai, não vira nada. Sem contar, cara, que tipo assim, elas são muito perfeccionistas, como todo idol deve ser, pois eles treinam muito tempo. Eu acho que eles desenvolvem esse senso de perfeccionismo durante os anos, porque, pô, né, eles treinam demais. Então, tipo assim, pensa, elas estão só fazendo campanhas blestárias, elas só estão promovendo coisas de desfile. Então, você coloca elas pra promover em todas as quatro músicas que elas não promovem desde abril direito, assim, tipo, só em alguns shows, assim, espaçados. Então, provavelmente elas também não deveriam nem estar tão confortáveis, assim, com o nível de performance que elas iam entregar pros fãs japoneses. Então, isso tudo pode influenciar, a pessoa às vezes pode estar no dia bom, ninguém é obrigado a estar feliz todos os tempos. A gente pode, às vezes, estar gripada, a gente pode, às vezes, estar com dor de cabeça. Só que, claramente, eu acho que, tipo assim, isso é um amontoado de coisas que fizeram as meninas entregarem esse humor pra gente. Porque é visível quem conhece elas, que elas não estavam elas mesmas ali. Então, assim, cara, quando a gente fala que a gente tem que respeitar o espaço dos idols, que a gente tem que ir lá, vamos comentar coração, vamos comentar amor, vamos comentar we love, vamos não odiar. Cara, isso é verdade, porque isso reflete diretamente em quem aqueles idols são e como eles se apresentam pras pessoas que mais amam eles, que são os nossos. Exatamente. Sempre que você tiver a oportunidade de entregar amor pro seu artista, entrega amor pra ele, não entrega ódio pra nenhum artista que você não gosta, porque, cara, isso acaba com qualquer pessoa. A gente tem falado que pessoas têm se matado, mas eu acho que isso é só a gota d'água, as pessoas já estavam mortas há muito tempo. A sociedade já vem matando ela aos poucos, dia após dia, com todas as mensagens de ódio, com ninguém fazendo nada pra ajudar. Descaso mata, ódio mata. Palavras, tipo, de desafirmação, sabe? Dê palavras de afirmação pras pessoas, falem que elas são bonitas, que elas são inteligentes. Em vez de você olhar pra pessoa e falar, tipo assim, nossa, eu não gosto do seu cabelo, eu não gosto do seu corpo, eu não gosto da sua voz. Cara, vai falar as coisas que você ama nas pessoas que você ama. Nossa, o olho é bonito, né? Ai, seu sorriso é muito bonito, você podia sorrir mais. Nossa, eu amo sua boca, eu amo a roupa que você escolheu pra eu estar aqui hoje. Tá bonita hoje? Nossa, eu adoro o som da sua voz, eu adoro o seu cheiro, até isso é gostoso de ouvir, gente. Se você puder sempre colocar pessoas pra cima, coloque, enalteça pessoas, coloquem elas pra cima. Porque isso que pode fazer, pode não parecer nada pra você, mas isso pode fazer a diferença total na vida da pessoa que tá tendo um dia ruim. Eu acho que a gente tem que ser levantador de pessoa, porque já tem, tipo, destruidor de pessoa demais, sabe? Então você pega meninas que sofrem hate gigantesco, elas não conseguem trabalhar da forma que elas queriam, elas não conseguem entregar o trabalho que elas queriam. E elas ainda têm, tipo assim, estão numa indústria totalmente tóxica, onde se elas engordam, o povo comenta, se elas emagrecem, o povo comenta. Se elas não falam, o povo comenta, se elas falam demais, o povo comenta. Se elas não entregam, o povo quer elas, o povo comenta. Se elas aparecem, o povo comenta. Se elas aparecem, o povo comenta. Se elas aparecem de medo, o povo comenta. Então, assim, não tem como ganhar. É uma indústria que literalmente não tem como ganhar. Elas estão sempre nos olhos do público, a liberdade delas é tolida o tempo inteiro. E elas literalmente não tem liberdade criativa Nenhuma E ainda tem gente maliciosa na internet Que fala que tipo assim, a culpa é delas Porque elas poderiam ser igual Os atos masculinos da empresa E simplesmente fazer as músicas É claro É fácil assim Geralmente quem fala isso são mulheres É muito engraçado você ver mulher reproduzindo Um discurso machista Porque a mulher não consegue perceber A clara diferença, principalmente no K-pop Entre idols homens e idols mulheres Vou dar um exemplo clássico Um ano e pouco de carreira Todos os meninos fazem as músicas Todos eles criam as suas coreografias Versus Blackpink Elas tem 13 músicas Provavelmente já tem um full álbum pronto Só que normalmente tá na geladeira Ninguém lança, ninguém quer lançar Porque simplesmente não quer É isso que eu tô querendo dizer Ser homem tem suas regalias E eles também são julgados Eles também são pessoas que sofrem Eles também são pessoas que estão se matando aos poucos Pelo ódio, pelo incompreensal alheio Como a gente já teve caso no K-pop, infelizmente Então assim, é com todo mundo É com todo mundo Eu acho que tem só esse agravante Das meninas serem mulheres E elas não sofrerem mais escrutínio Porque é corpo, é tudo Entendeu? Então assim, vamos dar amor Só vamos dar amor pra eles Dê amor, não dê hate, sabe? Não foi suicídio A sociedade que matou A sociedade que matou E não vamos dar espaço pra isso acontecer de novo, gente É sério Não dá pra isso continuar acontecendo Chegou a hora, gente Time's up Chega Então vamos cuidar das pessoas que estão do nosso lado E dos nossos artistas que a gente tanto ama também Então é isso, gente Comenta aqui embaixo Se inscreve no canal Vamos dar comentários de amor Vamos tentar subir aquela hashtag Blackpink, we love you Sim Vamos dar amor pras meninas Porque Blackpink já salvou a minha vida várias vezes Várias vezes Então eu não quero que nada de ruim aconteça com elas Então é isso, gente Um beijo Anjão